Estamos aqui em Brasília, capital de Brasil. É impressionante a quantidade de pessoas que estão aqui frente ao quartel general do ejército brasileiro. Brasil está dando exemplo de lo que é a luta de liberdade versus o comunismo. Entendem o perigoso que seria que criminales, narcotraficantes, terroristas, malandros, lleguen ao poder. Aqui se está peleando a liberdade versus o comunismo. Estos brasileiros, este pueblo maravilhoso, tem uma consciência gigante para não entregar sua felicidade ao comunismo. Nós, Pátria, Família e Liberdade! Brasil nos ouve dentro do rádio rio, de amor e de esperança a terra desce. Sim, Deus formoso, céu de som do rádio, a imagem do projeiro responde-se. Se Deus te vê da própria natureza, é foda, 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 é foda. Brasil nos ouve dentro do rádio.